Uma ação conjunta das Polícia Civil Militar prendeu em flagrante um homem de 30 anos com uma pistola, um rifle com lunetas, centenas de munições e 350 mil reais em dinheiro. Isso aconteceu em um condomínio de alto padrão em Badibacite. Segundo informações da Polícia Civil, o flagrante foi feito durante cumprimento de mandados de busca e apreensão. Os policiais também apreenderam notas promissórias que reforçam a suspeita de que o detido atue como agiota. Parte do dinheiro encontrado estava escondido na dispensa do imóvel. O suspeito foi preso por porte irregular de arma de fogo e crime contra a economia. Ele foi encaminhado para a carceragem da DEIC de Rio Preto e deverá passar por audiência de custódia.